Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes, o canário do alemão. Tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar falando com vocês de mais uma doença que pode estar matando seu canário aí, levando seu canário à morte em apenas dois dias, tá? Em até dois dias aí, se você não fizer o tratamento dessa doença, seu canário pode morrer, beleza? É a colibacillose, eu vou estar falando a respeito dessa doença tão temida aí para quem cria pássaros, tá bom? Então, é só primeiramente, né, eu já peço a vocês, para deixar aquele like, se inscrever no canal, tá bom? Vocês vão me ajudar bastante, beleza? Agradeço a todos que estão se inscrevendo, a todos que estão chegando, conhecendo o canal, que sejam bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos aí ao canal e, né, vamos que vamos aí, né gente? Muito obrigado, tá? Muito obrigado aí pela força de vocês, que Deus abençoe. Então, vamos lá, gente. A colibacillose é a designação dada a diversas patologias causadas por infecção no trato digestivo do pássaro, tá bom? É uma doença aí que ela pode matar seu pássaro, como eu disse, em até dois dias. Então, a gente tem que, né, ficar atento a essa doença aí, essa infecção, né, que é gerada aí no trato digestivo do pássaro, né? E se tratando por infecção, né, gente? Ela pode generalizar, né, e levar nosso pássaro à morte. Então, vamos ficar atentos, tá bom? Eu vou falar agora dos sintomas, beleza? Seu pássaro, ele vai ficar ali meio sonolento. Ele vai se dirigir para o canto da gaiola, tá? Vai ficar ali no cantinho da gaiola ali, meio que dormindo, tá? Cochilando ali, você vai ver ele quietinho ali, dormindo, os olhinhos dele fechados, ele fica sonolento ali, tá? No canto da gaiola. Isso é preocupante, né, gente? A diarreia dele vai ter diarreia também esverdeada, tá bom? A diarreia dele vai ficar mais esverdeadinha ali, beleza? A cloaca dele vai ficar suja devido à diarreia, né? A cloaca suja bastante ali em volta, aquelas perninhas que ficam em volta da cloaca ali fica suja mesmo dessa diarreia, tá? Você pode estar lavando aí com água morna, beleza? Lavando essa cloaca aí com água morna quando você estiver fazendo tratamento. Lava com água morna naquelas perninhas ali, tá? Para estar tirando aí, limpando essa cloaca aí, tá bom? Ele também vai ter vômitos, tá? Ele vai vomitar os alimentos que ele ingerir. Ele vai estar vomitando aqueles alimentos ali junto com o líquido verde, tá bom? Que é o suco gástrico, né? Que fica aí no organismo do pássaro, no estômago do pássaro, né? Então ele vai estar vomitando ali esse alimento meio esverdeado ali. Além da diarreia esverdeada, os alimentos também vão estar vomitando, né? E podendo estar esverdeados ali. Ficar atento, viu gente? A morte é muito rápida, beleza? Muito rápida mesmo. De um a dois dias aí, se não fizer o tratamento, seu pássaro morre. Beleza? Mas como eu sempre falo meus vídeos, falo em todos os vídeos, quando eu falo de doenças, falo aí de medicações, eu sempre oriento a vocês a sempre procurar um veterinário, tá? Antes de qualquer precaução ali, antes de você fizer qualquer tratamento, procura um veterinário especializado aí em aves. Ou então um criador ali que você conheça, que você pode levar seu pássaro e ele está olhando seu pássaro ali, te indicando alguma coisa para te ajudar aí, tá bom? Porque a gente passa o vídeo aqui para vocês, fala o vídeo, mas eu não estou presente, né? Eu não posso estar presente ali, observando o seu pássaro de perto para a gente ajudar naquele tratamento, identificar aqueles sintomas. Então o intuito dos vídeos que eu faço é estar orientando aos sintomas, falando aí da doença, sintomas, falando das sintomas. Se você viu qualquer um desses sintomas que eu citei aqui nesse vídeo, se o seu pássaro está com ele, já fique atento, tá bom? Então fique atento, vá lá no meu canal, assista lá os vídeos falando aí de coxidiose, de várias doenças aí. Entra lá no meu canal e pesquisa, entra no Google, tá? Clica lá, pesquisa, seja curioso. Se você não tiver condição, gente, de ir até um veterinário, mas se você tiver, vá até um veterinário, tá? Leve seu pássaro para uma consulta, né? O bichinho merece, né, gente? Ou então, se você também não tem condição de ir até o veterinário, né? Procure um criador aí com bastante experiência, tá bom? Então, gente, geralmente, quando vai se fazer o tratamento para essa colibacilose, dentre outros medicamentos, eles costumam fornecer, né? O veterinário vai te indicar, tá? Ou o criador que conhece bastante aí, ele vai acabar te indicando algum desses medicamentos que eu vou falar aqui, tá? É o Zoolzerine, beleza? É o Q-Micetina, solúvel, né? E o Cloran Vex, tá? O Zoolzerine, Zoolzerine, Q-Micetina, tá? Q-Micetina, solúvel, tá? Q-Micetina, solúvel. E o Cloran Vex, Cloran Vex, tá bom? E também tem o Getamicina, colírio. Você vai pingar uma gotinha, né, dentro do biquinho do canário aí. Um desses medicamentos aí vai estar ajudando no tratamento aí do seu canário, tá bom? Se o seu pássaro apresenta qualquer desses sintomas que eu falei, se o seu pássaro está dessa forma, vá lá, seja curioso, gente, tá? Se você tem condição de procurar um veterinário, faça como eu disse. Agora, se não tem, gente, entra lá na internet, pesquisa lá para que esses sintomas, pesquisa. Procura que você vai identificar ali e vai ficar sabendo aí como tratar seu pássaro. Com qual medicamento desses você vai tratar seu pássaro. Mas, dentre vários medicamentos, esses que eu citei, o Zoolzerine, Q-Micetina, solúvel, Cloran Vex e Getamicina, colírio, tá? Você pinga uma gotinha no bico dele, aí eles vão estar, vai estar, seu pássaro vai estar melhorando, né? Se Deus quiser, né, gente? Sempre conforme a bula, tá? Sempre conforme a bula. Leia a bula antes de estar fornecendo qualquer medicamento para seu pássaro, tá bom? Então, para reforçar mais um pouquinho aí, deixa eu falar, sempre procure um veterinário ou um criador com experiência aí, bastante experiência com pássaros para estar te indicando, porque você vai levar seu pássaro até ele, ele vai analisar seu pássaro, caso o criador com experiência ali, ele vai analisar seu pássaro ou o veterinário também, né? Preferidamente, né, gente, o veterinário, que estudar para isso aí. Mas caso a gente não tenha condição, tem muita gente que não tem condição, né, gente? Eu mesmo não tenho condição de ficar levando meus pássaros para o veterinário toda hora, não, tá? De vez em quando eu levo um ou outro ali, mas é muito difícil. Eu mesmo faço meu diagnóstico, pesquiso na internet, vejo ali aquele sintoma, pesquiso na internet, procuro um outro criador que eu conheço também, que tem mais experiência do que eu, e a gente vai fazendo o tratamento, tá bom? Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? Cada like deixado, cada inscrição me ajuda bastante, né? Então, muito obrigado, viu, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês, esteja presente na casa de cada um, abençoando todos vocês aí, sempre, gente, tá? Espero que esse vídeo ajude vocês aí, espero que seus pássaros nunca precisem, tá? De passar por isso aí, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, até mais, gente, um forte abraço aí, tchau!